Olá, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. Depois do encontro, os dois fizeram uma declaração à imprensa. Em seguida, o presidente brasileiro conversou com jornalistas que acompanham esta visita oficial. Na entrevista, Bolsonaro avaliou como muito positivo o encontro com o presidente norte-americano e comentou alguns dos assuntos tratados na reunião, entre eles, questões comerciais e a busca de uma solução diplomática para a crise na Venezuela. Confira. Foi muito bem tratado pelo governo, pelo presidente Trump. Muitas portas foram abertas, alguns acordos assinados, muitas sinalizações positivas, porque temos muita coisa em comum. E na conversa reservada, é muita informalidade e acredito que o Brasil selou um momento de grandes coisas para a nossa pátria. O mais importante é o apoio ao OCDE, a entrada do OCDE? O OCDE já é um desejo de algum tempo da classe empresarial e produtiva brasileira. Então, ele realmente diz que estão prontos a nos apoiar e fazer que o Brasil mude de Panamá na economia. O que o Brasil deve fazer para se empatrar nos critérios do OCDE? Em relação exatamente ao OCDE, eu queria fazer uma pergunta sobre pesos e medidas. O Brasil oferece, vai trabalhar para oferecer uma base de foguetes. O Brasil permite que os americanos, a partir daqui a 90 dias, entrem no Brasil sem visto. Sim, o presidente Trump diz que apoia a entrada do Brasil no OCDE, porém, o Departamento de Comércio diz que isso depende se o Brasil mudar de status na OMC. Ou seja, o senhor está oferecendo muita coisa e está recebendo, talvez, algo. A base Alcântara, para nós, até o momento, está sendo ansiosa. O pior, está sendo deficitária. A entrada deles ajuda que, de modo que nós possamos catapultar o centro de lançamento de Alcântara. É vantajoso para nós. Há quanto tempo nós estamos parados lá? A questão quilombola praticamente foi resolvida essa semana, porque tinham ampliado a área sem ninguém saber. E o nosso pessoal foi para lá conversando com a autoridade locais, conversando com a comunidade. A comunidade tem a perder com aquela extensa área, porque nós queremos, lá, conversando com os nossos ministros, em especial o Marcos Pontes, que é um astronauta, nós vamos oferecer mercado de trabalho para os quilombolas. Então, todo mundo tem a lucrar nessa questão aí do centro de lançamento de Alcântara. Mas, em relação ao OMC... Ao visto, você quer falar também? Ao visto, olha só, a gente não vê nenhum americano indo para o Brasil para ganhar estabilidade via CLT, buscar emprego lá. O contrário, para cá, existe, mesmo não havendo qualquer garantia na CLT. Então, há uma diferença. Agora, alguém tem que estender o braço em primeiro lugar, estender as mãos em primeiro lugar. E fomos nós. Creio que nós podemos ganhar muito na questão do turismo. Se bem que eu sei que a questão do turismo está muito voltada com a questão da segurança também. O presidente, presidente, a OMC, nada com profundidade foi tratada. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou na questão da carne de porco, na carne de gado, na questão também do etanol de milho que está entrando, entra no Brasil, com uma taxa, se não me engano, de 25%, eles querem baixar isso daí. A questão do açúcar, açúcar aqui é de beterraba, o nosso é de cana. Então, o Trump nos disse que podemos fazer uma conta de chegada nessas questões. E a questão da OMC, eu não me entendi, é a questão de tempo. Presidente, sobre Venezuela. Presidente, sobre Venezuela. O senhor sentiu, presidente, sobre Venezuela. O senhor sentiu a vontade dele, o governo brasileiro, topa intervir até que ponto? Sobre Venezuela, o governo brasileiro, até que ponto? Nós conversamos particularmente essa questão, eu e ele, dois intérpretes, o dele e o meu. E a convite dele, que não ia entrar mais ninguém, o meu filho, o Eduardo Bolsonaro. Então, essas pessoas tomaram conhecimento que nós tratamos com mais profundidade na questão da Venezuela. A certeza, nós queremos resolver a situação porque o Brasil está sendo prejudicado e não nos interessa, nem a nós, nem a eles, né? Que um país se perpetue na situação que se encontra na Venezuela. Diplomacia, diplomacia ou intervenção militar, presidente? O Brasil não descarta o senhor militar apoiar? Diplomacia, em primeiro lugar, até as últimas consequências. Trump repetiu que todos os postos estão na mesa. O que ele conversou comigo reservadamente, me desculpa, mas eu não poderia conversar com vocês. Presidente, sobre a OTAN, como é que deve ele... O OTAN, grande aliado, o ex-OTAN. Existe o aceno positivo de ambas as partes. Isso aí vai ser aprofundado nas próximas semanas. E temos a ganhar... Temos a... Não, não. Acho que, se não me engano, precisa passar pelo Congresso Brasileiro, se não me engano, tá certo? E nós temos a ganhar na questão de parcerias, no tocante a material de defesa, energia, entre outras questões. Qual foi a reação do presidente Trump quando o senhor convidou o presidente a ir ao Brasil? Olha, a gente sabe da responsabilidade do governo americano, envolvido nas questões nacionais e no mundo todo. O teu tempo é extremamente valioso. E fizemos o convite. Obviamente, se ele for, será motivo de satisfação para mim e com toda certeza para a grande parte do povo brasileiro. Ô, presidente, agora uma outra dúvida. Ontem na entrevista da Fox, o senhor falou que boa parte do que está acontecendo aqui, não tem boas intenções. O que é o seu Paulo? O equívoco meu, a boa parte tem boas intenções. A menor parte, não. É o equívoco da minha parte, peço desculpas aí. Agora, tem muita gente que está ali de forma ilegal aqui. E isso é uma questão de política interna deles, né? Não é nossa. Eu também gostaria que no Brasil só tivesse estrangeiros legalizados e não de forma ilegal, como existe muita gente nessa situação no Brasil. Me desculpe mais uma vez o equívoco, o ato falho que eu cometi no dia de ontem. O presidente, o senhor falou em parceria em relação ao combate ao narcotráfico, combate ao tráfico de pessoas e de drogas e ao crime organizado. De que forma seria essa parceria? O time nascia ontem, conversamos muita coisa. Isso está parte do ministro Sérgio Moro. A tratativa nesse sentido, né? É como lugar, né? É interagir com as informações que nós temos, né? Tem gente realmente, se ela é terrorista no Brasil, é dissimulada lá dentro, mas existe. E se porventura viermos a descobrir onde estão, no primeiro momento nós faremos tudo para expulsar essas pessoas de lá. Presidente, só tem alguma decepção para o senhor nessa viagem? Alguma coisa que aconteceu ou não aconteceu que o senhor esperava? Olha, nenhuma decepção, muito pelo contrário. E a minha acelerização positiva ao Trump ocorria desde por ocasião das primárias, quando passei a conhecê-lo. E outras declarações do Brasil também vinham nesse sentido. Eu comecei, na verdade, a pré-campanha minha, logo depois das eleições de 2014. Vim aos Estados Unidos, dois anos depois. Comecei a conversar com a autoridade do terceiro escalão do governo, sabia que não tinha como chegar mais acima um pouco. Mas, obviamente, foi chegando no governo o que eu, qual é o meu sentimento em relação aos Estados Unidos. Isso foi levado em conta aqui, até o gesto do Trump ao convidar o meu filho, que tem amizade com um dos filhos dele, né? A participar da reunião no Salão Oval, aquela reunião reservada, por que não dizer secreta. Presidente, obrigado. Dos temas que o senhor discutiu com ele, qual que o senhor destaca como o mais importante para o Brasil? A situação que se encontra no Brasil, todos os temas são importantes. Nós pegamos uma nação completamente destruída pela questão econômica, ética, moral. E temos muita coisa em comum, o que ele defende, grande parte, eu defendia antes das primárias até. E, afinal de contas, eu não sou tudo aquilo que falo a meu respeito. Se fosse, eu não melegeria nem vereador no Brasil. E a China? A China é o nosso principal parceiro. Todos sabem que no segundo semestre eu vou fazer uma visita à China. Vou me preparar muito para essa questão. A China é importante para nós, mas o Brasil deixa de fazer comércio com o mundo todo, levando-se em conta o viés ideológico. É o novo Brasil que se apresenta para o mundo. Presidente, os militares do Brasil, o 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 Brasil. Olha, não procede a informação. Tenho conversado com a defesa, com os comandantes militares. A nossa intenção é realmente fazer com que possíveis benefícios e sacrifícios sejam divididos entre todos. A figura do sargento morto é praticamente descartada. E aquela tabela de permanência, ela entrando em vigor. Quem ganha o adicional de inatividade deixa de ganhar, ou vice-versa. Então, não há prejuízo para os praças, basicamente, tirando dessa proposta, a figura do sargento morto. Presidente, por que você não revelou a visita à CIA? Deixou como agenda secreta inicialmente? Não, não foi secreta. Foi acertada no domingo com o meu filho, que estava aqui. E já estava previsto o Moro participar lá. Não tem nada de secreta. Poxa, entramos pela porta da frente, entramos pela porta da frente, e eu estava lá. Na vinda, apenas entrei num shopping aqui, fiquei, acho que, no mais que moro lá dentro, saí fora. E comprou o que, presidente? Isso daqui... Ah, comprei só dois calções, uma camisa. Isso daqui eu ganhei do general lá, que administra o cemitério, Galiton, porque ele é paraquedista e é mensal também. A mesma coisa aqui. Eu descobri que ela me homenageou com isso daqui, e eu estou muito feliz e muito orgulhoso. Presidente, conta algum momento de descontração com o presidente Donald Trump para a gente? Conta alguma brincadeira. Conta alguma brincadeira. Olha, olha, brincadeira entre presidente, ainda mais com o Trump. Eu não vou levar a público, mas houve momentos de descontração, gargalhadas, temos muita coisa em comum, né? Temos cinco filhos, por exemplo, então temos também alguns problemas em comum. A única brincadeira que eu fiz com ele é que eu o chamei de jovem, né? E falei para a tradutora cuidar, você vai falar agora por que eu estou achando ele jovem. Que nós temos a idade da mulher que amamos. É só isso, não é nada. Então, ok? Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado. Até mais. Legenda Adriana Zanotto